Francisca Nazaret, em 18 anos, é natural de Lisboa, tal como Tiago Oveia. Esta época já leva 22 jogos de águia ao peito pela equipa principal. Já o número 47, que está a 4 épocas no Benfica, tem 19 anos e esta temporada tem jogado pelos SU-23 e Benfica-B. Apesar dos níveis competitivos ainda serem diferentes do feminino para o masculino, reconhecem que estão sempre a aprender. São mais rápidos, mais fortes, mas tecnicamente eles se calhar é que ainda aprendem uma vez ou outra connosco. É diferente, dá para ver coisas e dá para aprender, é verdade, mesmo em termos de estratégia já são, tem outro tipo de jogo, talvez por terem mais experiência fora de Portugal também, ou noutros campeonatos, e mesmo o campeonato deles acaba por ser muito mais competitivo. Portanto, os jogos em si também são muito mais, há mais coisas para ver e para observar, e nós, raparigas, acabamos por tentar tirar ali, às vezes, de vez em quando, de uma ou outra jogada, uma ou outra, mesmo um lance técnico por parte deles, que nos ajuda depois, eventualmente, num jogo nosso. Tiago, há três anos que surgiu a equipa de série, a primeira do Benfica, o que é que é que estou a fingir, mas vai apresentar o Benfica? Veio acrescentar algo de diferente na altura, acho que foi um passo muito, muito bom com o Benfica dele, em criar uma equipa, uma equipa feminina, porque realmente as senhoras, porque já são senhoras, algumas delas, têm muita qualidade, têm pormenores incríveis dentro do campo, incluindo ela, obviamente, e acho que foi muito bom para o Clube Benfica criar uma equipa feminina e ver-se, claramente, a evolução que teve ao longo destes anos. Uma evolução que leva Tiago Vei a reconhecer que Francisca Nazaré é uma das melhores jogadoras da sua geração. Eu acho, e eu já disse a outras pessoas, não só a ela, que vai ser, acho que vai ser o futuro do futebol feminino, não digo em Portugal, digo, de sempre, acho que vai ser o futuro do futebol feminino. Já vejo o futebol feminino há três anos, mais ou menos, quando foi criado, e nunca vi uma jogadora assim, mesmo vendo os Estados Unidos, outras seleções e outros clubes, não vi nenhuma, sinceramente, com a qualidade técnica, com a inteligência dentro do jogo, da inteligência do jogo que a Kika tem, e acho que vai ser um caso muito, muito sério. O futebol feminino, e é uma realidade, há menos competitividade dentro das equipas e dentro também dos campeonatos. E se calhar, às vezes, é mais fácil, assim dizer, não quer dizer fácil porque não é bem fácil, uma jogadora de futebol feminino dar nas vistas. E como o Tiago pode ser, vamos nos comparar, vamos nos pôr ao mesmo nível, tão bom como eu, e que acredito que seja, melhor até, são contextos diferentes, mas não dê tanto nas vistas, e agora, felizmente, tem dado, não é? Com os golos que tem feito e com os jogos que tem feito, mas lá está. E eu, se calhar, há situações em que dão mais nas vistas devido ao contexto em que estou inserida. O Benfica mudou-lhes a vida, deu-lhes asas e a hipótese de cumprir um sonho, jogar no maior clube português, vestir a camisola das águias. É ter muita responsabilidade. Já é... mesmo fora de campo, mesmo que não sejamos conhecidos mundialmente, é saber que representamos um clube, um dos... o maior clube do mundo. Portanto, dentro de campo é... é dar tudo sempre, é trabalhar o máximo possível e é ganhar, porque o futebol acaba por ser ganhar, não é? E fora de campo é a mesma coisa, é responsabilidade. É um orgulho enorme, obviamente, e é como ela disse, mas é um... é responsabilidade. A palavra-chave é responsabilidade. Fora de campo e dentro de campo, é responsabilidade. Temos de ser responsáveis, não... nós não podemos simplesmente, na nossa profissão, sair daqui e ir para fora de campo e agir como se nada fosse, como se fôssemos umas pessoas normais. Não, somos pessoas que representamos o Benfica. Fora de campo, Francisca e Tiago poderiam ser jovens, como tantos outros. São amigos, partilham os mesmos interesses, mas aprenderam a crescer mais rápido que os outros, porque a vida assim os ensinou. Não tive uma época fácil, com lesões, com regresso de lesões, com assumir a titularidade, partir de titularidade, foi uma época com muitos altos e baixos. E não é fácil, ela também lembra perfeitamente que no início jogava pouco, depois começou a jogar mais, começou a ter sucesso. Não é fácil, mas é para isso também que servem os amigos, os familiares, os próprios colegas de equipa. Acho que é tudo... equipa técnica, obviamente, é tudo muito importante para conseguirmos, quando passamos por momentos menos bons, conseguirmos estar sempre equilibrados e, acima de tudo, felizes. Sobretudo com a nossa idade, que somos jovens, não digo crianças, somos miúdos. E já aconteceu tantas vezes estarmos aqui, nós não, mas grandes jogadores estarem aqui e depois já nem estarem. E o contrário, e um jogo corre bem, lá está, não somos os melhores do mundo. E há que ser e ter humildade. Mas quando acontece o contrário, pronto, neste caso, e eu gosto que ele diga isso, e os meus próprios amigos e pais, quando as coisas correm mal, não é o fim do mundo. E como nós somos miúdos, temos tempo, tanto para o bom como para o mal. Precisamente com o tempo, as diferenças entre o futebol feminino e o masculino são cada vez menores. Por isso, impõe-se a pergunta, no um contra um, quem ganha? Acho que em espaços grandes sou eu. Por causa da velocidade, lá está. No espaço curto, acredito ser ele. É assim, em espaços compridos e grandes, é ele. Porque é rápido, não é? E isso não é o meu forte. Em espaços curtos, nunca é hipótese. No final, ganham todos, porque é o futebol a evoluir.